Pessoal, vim aqui agora bem cedo nos ninhos, olha só com a cena que me deparei, duas angolas quando ovos no mesmo ninho. Esse ninho aqui, gente, criei com as quatro ou cinco angolas já, estão botando nele. De volta e meia eu chego aqui e tem duas juntas. Primeiro começaram as branquinhas, depois essa daqui iniciou a postura, depois a preta. As branquinhas elas deram uma pausa, pelo que eu vi, porque já tem alguns dias que elas não estão botando, porque elas botaram cerca de dois meses seguidos. Aí uma quis entrar em choco, aí não deixei chocar, ela queria ficar no ninho, acabei tendo que separar ela para ela não continuar chocando, porque ela ficava aqui só à noite. Aí de dia ela saia do ninho e não ficava mais, falei não, não vai dar certo, acabei cheirando ela. Agora a pretinha em sua postura também e a carijózinha. Estão as duas aqui e eu estou achando que a pretinha já está quase querendo chocar também. A carijózinha está botando, inclusive já até botou hoje, acabei de tirar o ovinho dela daí, porque eu vou ter um lugar que eu guardo os ovos separados. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, aqui, olha só, ai meu Deus, esse bicho pegou a minha mão. Temos dois ovos aqui, está vendo? Esse ovinho mais vermelhinho aqui de cá é da preta e esse mais de cor creme aqui, esse menorzinho, é da angola. Essa é essa que está picando a minha mão, a carijózinha. Então vamos deixar aí. O que é que eu faço? Entre elas estão botando, eu vou separando os ovos e vou separando e vou guardando. Quando junto a quantidade boa de ovos para chocar, eu estou colocando umas galinhas para chocar. Gente, se o vídeo acabar aqui é porque meu celular está com a bateria, está quase descarregando aqui, 3%. Esqueci de colocar o celular para carregar, mas eu vim logo aqui porque se a gente vim e não filmar logo, elas saem de ninguém, a gente não consegue filmar elas. Tem uma galinha aqui no chão querendo botar também. E aqui tem um monte de ninhos. Enfim, meu povo, meu celular acabou a bateria naquela hora. Para vocês aí vai ser como se não tivesse passado nenhum minuto. Mas já passou umas 3 horas depois daquele vídeo que eu fiz, que a outra cocada estava aqui no ninho também. Ela botou e saiu. A pretinha saiu do ninho e agora já botou de novo. E como eu tinha falado para vocês, e agora estou confirmando, ela realmente entrou em foco, gente. Ela não botou hoje ainda não, deixa eu ver. Opa, calma. Tem uns ovos de indês ali, porque os ovos que elas botam aqui, eu vou tirando e guardando. Porque se não, pode ser que alguma galinha ou até mesmo elas durmam em cima e acaba estragando os ovos. Aí eu vou aguardando os ovos todos. Quando eu junto a quantidade boa, eu coloco para chocar. Então é isso aí, eu vim aqui encerrar o vídeo. Calma, minha nega. Vim aqui encerrar o vídeo. E... Opa. Obrigado, pessoal, por vocês estarem me acompanhando. Um abraço a cada um de vocês e deem sua curtida, que é muito importante para mim. Eu sempre peço a curtida. E até o próximo vídeo, gente. Eu vou parar de filmar ela aqui para não estressar a bichinha. Então, muito obrigado por estar me acompanhando e um forte abraço.